E um juiz aposentado foi alvo de uma operação da polícia que apura a venda de sentenças judiciais em Arapongas. Um ex-assessor jurídico e também empresários são suspeitos de participar desse esquema. A investigação começou há cerca de três anos. Um trabalho conjunto entre a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Arapongas e o Gepátria, grupo especializado do Ministério Público de Londrina. Nesta quinta-feira foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em residências e empresas no município de Arapongas. De acordo com um dos promotores, o esquema tinha o envolvimento de 15 a 20 pessoas que são suspeitas de crimes contra a administração pública, improbidade administrativa e atos de corrupção. Vendia sentença, vendia avaliações a maior ou menor, atrasos em procedimentos que tramitavam na vara deste magistrado. Os crimes investigados teriam sido cometidos entre os anos de 2009 e 2018. Durante as buscas, foram apreendidos documentos, celulares, computadores e pendrives, que devem ser analisados e podem servir como provas contra o grupo investigado. Há um farto material probatório em que demonstra uma relação muito espúria, muito ilícita, para o cometimento de crimes contra a administração pública e atos de improbidade administrativa. Obrigado.